Fala galera do YouTube, beleza? Tudo bom com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, se essa é a sua primeira vez Se você caiu literalmente de paraquedas aqui no canal, já se inscreve agora Mano, você caiu de paraquedas, já caiu no vídeo, já se inscreve, já deixa o like E hoje, hoje o vídeo tá bizarro, hoje o vídeo tá bizarro Calma, eu nem me apresentei, meu nome é Lorenzo Franco, seja muito bem-vindo Mas hoje o vídeo tá bizarro A gente vai na graduação da minha namorada Ela tá se formando na high school, aqui nos Estados Unidos são 4 anos de high school E eu lembro como foi o sentimento, eu lembro como foi aquela saída da high school Indo pro college e caraca, faz, nossa, me dá nostalgia só de lembrar desse momento E hoje é a graduação da minha namorada E como eu sempre falo, velho, no Instagram tudo sai primeiro Então eu postei lá no Instagram que eu ia, se o pessoal queria que eu gravasse a graduação e tudo mais E é óbvio que o pessoal falou que sim Então vamos agora entrar no carro E buscar a minha namorada Nossa, amor, você tá bonita Tem um presentinho pra você Nossa, saudade dela Eu acabei de comprar uma pra você Saudade da segunda dela Tô brincando, amor, nossa, você tá muito bonito Não, hoje eu vou até abrir a porta pra você Caraca Pode entrar, amor Você tá com vergonha Você tá com vergonha do quê? Eu tô quer pra gozar tudo Demorou pra você arrumar? Deu muito trabalho? Essa maquiagem deu muito trabalho Sério? Gente, pelo menos a gente tá no tempo certo, né? Sim Cinco horas Que horas você tem que chegar lá? Eu tenho que chegar até seis e quinze Tá bom, a gente vai chegar em trinta minutos Não vai demorar mais de uma hora, eu prometo Blogueira hoje Você viu? Na rede social Mas eu esqueço de gravar o resto Eu só gravo tipo um inês e falo Gente, vocês querem ver? As pessoas falam que sim, eu esqueço de gravar Eu não sou blogueira ainda Amor, olha com quem eu tô parecida Não, tá? É a mesma pessoa Põe um negócio na cabeça Pera, eu tenho que botar Que só não pareça, né? Verdade Nossa, tá igualzinho Pior que tá mesmo, tá um pouquinho Pior que tá um pouquinho mesmo Só que você é mais bonita, amor Ah, tá bom Amor, é sério? Todo mundo agora que tá vendo o vídeo Pode comentar Quem é mais bonita Comenta Galera, vamos lá, rapaziada Sejam sinceros Não, não sejam tão sinceros pra não ficar triste Acabamos de chegar aqui agora Troquei de câmera Porque eu acho que a outra câmera não pode entrar no estádio Mas basicamente tá geral aqui, ó O pessoal tá lá dentro do estacionamento Pegando as máscaras Eu vou mostrar pra vocês já já o que eles tão pegando Mas a Laysa tá lá dentro A gente tá aqui fora esperando ela Né não? Fala aí Sim Fala aí Ela tá com vergonha Ela tá com vergonha Mas aí eu vou esperar o pessoal pegar E eu já mostro pra vocês O que que você pegou aí? A máscara é um pouco de limitação Caraca, tem 400 pessoas? Não, tem mais Tem 800 E máscarazinha pra usar? Beijo Boa sorte, guys A gente vai pro outro lado Ela tá com vergonha Você tá com vergonha na câmera? Relaxa, ninguém vai assistir Eu prometo, eu prometo, eu prometo Ninguém vai assistir Ninguém vai assistir, eu prometo Beijo Vai amor, vai amor Você vai tomar esse porra Vem, que porra Nossa, sua amostra tá muito gata, velho Ó, entramos já aqui no estádio Vamos ver, vamos ver Como que tá Meu Deus Parece uma entrada de jogo de futebol Caraca, que brabo Olha lá O pessoal entrando Já pra sentar Será que eles tão o que? Ensaiando? Vai pro canto aí Caraca Ficou muito top Ficou muito top, olha isso A gente veio pra poder deixar Eu vim deixar ela Porque a gente tá em lugar separado E a gente veio nesse andar aqui Que é todo Todo chique Mó diferente Olha isso Tem fogão aqui, velho Nossa, se tiver comida é milagre Vamos ver se tem geladeira Opa Tem geladeira, mas Não tem nada Tem água ou não? Não Tem refri Tem uma água e refri É, mas a água já tá Caraca, mano Bizarro Pega o camarote Ainda tem TV Tem TVzinha Humilde Será que o lugar que você vai ficar também é assim? Nossa, se for Caraca Tô bem Eu tô quase entrando agora em todos Pra poder ver se tem alguma comida Que eu tô com muita fome, velho Cara Olha o tamanho desse aqui Esse aqui deve ter comido Esse aqui Não, certeza que tem uma comidinha Tem nada Ah, bem pelo Tá vazio Quem vai ter essa panela? Ah, esses caras é ricas Às vezes, sei lá, né? Não, mas... Ai, que legal Vai ligar? É, ele pode Que negócio tudo A gente tá ferrado Pega o camarote dela V.I.P Vem Ó o pessoal ali embaixo Caraca Com o V.I.P Desse aqui Não tem nem como recusar, velho Tem nem como reclamar Olha isso Brabíssimo São dois, ó Esse camarote aqui junta dois Tem aquele E esse aqui Ainda é R$6,57 A formatura começa só R$7,6 Pelo menos Era o horário que tava Marcado pra começar E como eu já mostrei pra vocês O pessoal ainda tá lá embaixo, ó Se arrumando Sentando A Laysa Ela tá Nem ali ela tá ainda Quer ver? Calma Olha lá Ela tá dentro dos corredores ainda Pra poder entrar e sentar Mas é isso Como falta muito tempo Iremos aproveitar O sofá E dar uma descansada E dar uma descansada E dar uma descansada Colores? Colores? Laysa Mossardi Abram Estela Luda Jonathan McDougal Laysa 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 Aiden Maboy Felicidades Para comer! Vou comer! Vou botar tudo no morro, Renan. O que é isso, hein, graduada? Ai, toda hora é isso! É, porque você não sabe entrar no carro, né? Mas é porque tem um cabeção, isso me de mim, né? Bom, você tem um cabeção. Não, isso é um cabeção. Não, sua testa é um cabeção. Não é nada. Foi legal? Ai, foi. Gostou? Sim. Ai, meus pés estão doendo. Por quê? Porque eu salto. Eu fiquei muito tempo em pé. Uma fila gigante. E depois mandaram a gente levantar, só que ainda faltava um tempo para eles saírem de lá. É porque você parou em dois também, né? O A e o B. Sim. Então teve, tipo, duas formaturas. Sim, aí eu tive que esperar a primeira acabar. Oito e meia que eu entrei. Não foi oito e meia? Foi. Nossa. Ai, estava marcado para... Eu cheguei aqui. Não, começou sete e quinze, mas a primeira. Sim, mas a gente chegou aqui. Chegou aqui cinco e meia. Verdade, cinco e meia. Nossa, ficou muito tempo. Isso aqui é há muito tempo. Tá, vamos comer. Não é muito tempo. Vamos. A gente vai para onde? Não sei. Onde que minha mãe falou? Eu acho que é a Lay House? Acho que é. Você tinha falado do Pie Faction, por isso que eu estou te perguntando. É, não, é... É, não sabe onde a gente vai comer e daqui a pouco vai para o restaurante errado. É. Gênia. Amor, olha o meu diploma. Você abre e não tem nada dentro. O meu também foi assim. Você vai ter que... Eu acho que... Como foi? Nessa semana agora você vai ter que ir na escola para poder pegar. Sério? Sério. O meu foi assim também. Só que a diferença é que eu viajei um dia depois da minha formatura. Então meus pais que tiveram que pegar para mim. Meu Deus. Será que eles... Você achou que ia estar seu nome aqui dentro? Sim. É. Ano passado... Não, em 2019. Tinha até o negócio de assinar. Mas não nisso. Não com o nome da pessoa aqui. Nunca é assim. É tipo um papel? Não, vem nada aqui. Vem assim sempre. Não, mas tem um bagulho que você assina. Tipo, na formatura você assina. Você não assinou nada? Não. O meu foi assim também. A Poli assinou um negócio. Mas eu acho que é tipo assim. Só para falar. Ah, você recebeu. Entendi. Não, não fiz nada não. O meu foi só isso. E aí depois eu tive que pegar o diploma. Eu nem consegui fazer nada. Porque foi segunda fileira. Eu queria fazer um tchauzinho. Eu não consegui. Porque eu não vi ninguém fazendo antes de mim. Ah, você ficou com vergonha. Você podia ter feito. Mas é porque eu achei que outras pessoas não fossem fazer. Aí depois todo mundo assim está rebolando em cima do palco. Você ia rebolar ou não? Não. Você podia ter dado tchauzinho. É. Eu vi gente gravando story em cima. Tirando foto rapidão assim. Não, mas é o Caio, né? Não, não sei quem era. Era uma pessoa. Deve ser garoto. Era garoto. Então, por isso. Os garotos são muito mais soltos e descolados. Verdade. As meninas tem que preocupar com o salto e com o não cair. Se eu tivesse me formado em Boston, eu teria entrado com a câmera. Fazendo vlog assim. Certeza. Mas aqui em Orlando era escroto. Porque ninguém me conhecia direito. Em Boston, tipo assim, eu cresci o canal lá. Então ia ser muito mais da hora. Vai, amor. Vai, amor. Põe. É pra tirar foto agora. Né, Bebi? É Liza. É Liza. Ela tirou tudo porque ela tava correndo de ir no restaurante com isso. Agora põe de volta. Cadê o... Cadê o boné? O chapéuzinho? O boné aí, pô. Põe aí. Olha ali o pessoal no carro rindo de você. Olha lá. Olha, 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 olha. Tá com vergonha. Vamos lá, Liza. A cara do tio morreu de vergonha. Pedindo que não vai com ele. Todo mundo entrou aqui de beca, senhor. Olha, dentro tá cheio. Tá todo mundo de beca? Tá. Aêêêêê. Agora joga pro alto, primeira vez. Não, é a primeira vez. Ela jogou lá no meio. Ah, é? Você gravou? Não, ninguém viu, né? Ah, tem que gravar. Eu já fiz três vezes. Eu já fiz três vezes.